1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 Sonhei como faço todo dia Como você não sabia Meu senhor não leve a mão A beleza, o amor, a fantasia O que desce, o que desfia Não se aprende no dia não Hoje sonhei, mas não vou pedir desculpa E não vou levar a culpa de ser público e ser artista Sem essa luz, por favor, não crie, crie Sem o branco e mais embaixo Não se astral e mais em cima Sem essa luz, por favor, não crie, crie Sem o branco e mais embaixo Não se astral e mais em cima Não se astral e mais em cima Hoje sonhei que essa veja sai da pica Num banheiro ou não tem pila Nem existe contramão E que o trabalho é ali na nossa esquina E depois do meio dia Nem polícia e nem ladrão Sonhei como faço todo dia Como você não sabia Meu senhor não leve a mão A beleza, o amor, a fantasia O que desce, o que desfia Não se aprende no dia não Hoje sonhei, mas não vou pedir desculpa E não vou levar a culpa de ser público e ser artista Sem essa luz, por favor, não crie, crie Sem o branco e mais embaixo Não se astral e mais em cima Sem essa luz, por favor, não crie, crie Sem o branco e mais embaixo Não se astral e mais em cima Mais em cima Mais em cima E não se astral e mais em cima E não se astral e mais em cima